Olá, bem-vindo à NicheTV. Hoje vou fazer um vídeo muito rápido. É um vídeo de agradecimento. Reparei há bocadinho que cheguei aos 1500 subscritores. Por isso, hooray! Obrigado a vocês que estão desse lado por me terem ajudado a crescer o canal. Espero que aqueles que me têm acompanhado tenham gostado dos vídeos. Gostava também que as pessoas que me costumam ver nos vídeos comentassem mais, descem aquele like, porque é com esse like que nos dá força para continuarmos a produzir mais vídeos. E quero também dizer que vou tentar fazer e dar o meu melhor para ser mais regular nos vídeos, mesmo com este tempo de pandemia. Parece que temos mais tempo livre e afinal não o temos. Vamos fazer outras coisas, ou seja, a ida de casa, ou ter, neste meu caso, que ir de vez em quando à loja para ver se há encomendas online. Por isso, parece que nós parámos, mas não podemos parar. Por isso, os meus vídeos também não têm saído com alguma regularidade. O que eu tenho andado a fazer é preparar uns vídeos para o futuro. Quero ver se, a partir de Fevereiro, começo a colocar mais filmes clássicos japoneses, um pouco para vos entreter neste tempo que está a ser difícil para todos. Por isso, fica prometido uns novos filmes japoneses. Espero também colocar mais uns videoclipes, também música é essencial nesta altura, por isso, ouçam música, quer os discos que são totalmente gratuitos na Mimi Records, quer outras músicas que vocês gostem mais. Leiam também. Eu, por acaso, também não tenho lido muito. Vou ler ainda, antes de terminar o mês, o meu primeiro livro de desafio de ler um Junji Ito por mês. E pronto, era este vídeo rápido que eu queria fazer. Por isso, mais uma vez, obrigado a todos os que subscreveram o meu canal. Convidem os vossos amigos, se gostam de cultura japonesa e de ler, e de... quer ler livros, quer ler banda desenhada, quer ler fanzines. Por isso, não me quero alongar mais, era mesmo só um vídeo para vos agradecer, para me continuarem a seguir, para me darem mais likes, para deixarem comentar, nem que seja só, não conheço esse livro, já li, mas não gostei, adorei esse livro, ou uma boa dica para comprar agora para Fevereiro. Deixem comentar, nem que seja um olá, que é sempre bom ver que desse lado está alguém a ouvir-nos. Por isso, obrigado, espero que no final deste ano esteja nos 2022 subscritores, por isso, convidem os vossos amigos, enviem-me também sugestões, digam o que é que gostavam de ver mais no canal. Já sei que muitas pessoas querem que eu faça mais reviews de livros soltos, vou tentar, estou à espera de decidir que tipo de livros é que vou ler, ou se chega alguma coisa, ou então se compro um ou dois livros em inglês para ler. Por isso, sayonara e como o sushi.